Nós viemos de um... Pula pro final. O Coringa tá fugindo. Seu planeta corre um grave risco devido a uma ameaça do nosso mundo. Que ameaça? Nossa! Eita, agora complicou! Você não vai acreditar nisso. Ah! Espera por mim, senhor Coringa! Puxa! Povo da Terra 1. Somos o Sindicato da Justiça. Viemos de uma versão paralela do seu mundo, conhecida como Terra 3. Somos incríveis. E estamos aqui pra ajudar. A Liga da Justiça partiu em uma missão nos confins do espaço. Pediram pra gente cuidar de vocês enquanto estão ausentes. Não foi isso que aconteceu. Já chega de assistir tanta TV, Alequina. Faz muito mal pros olhos. Mas pudimzinho. Eu vi os novos bocós da Justiça darem sumiço nos ex-bocós da Justiça com alguma bugiganga mágica. Perdi meu celular, senão você ia ver. Quietinha. Estou procurando meu fabuloso brinquedo. Quer participar, Lex? Prefiro usar peruca. Além disso, eu tenho assuntos a tratar em Metrópolis. Ah, e obrigado pela carona, Coringa. Por que eu sempre esqueço de tirar as chaves? Uau! Seria demais ter um novo carrão do Coringa plantar por aí. Mas como é que a gente vai conseguir construir uma coisa dessas? Ah, Alequina. Você tem que ser mais criativa. Olha quanta sucata tem por aqui. Isso é muito útil. Ah, é? Eu acho que você tem razão, pudimzinho. Então, mãos à obra! Ei, chefe. Você não tem um brinquedinho pra usar ali? Eu sou тебяachenal. Eu acho que você tem uma expressão ao outro. Sim, é "'ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ� ENTERTAÇÃO. Eis uma enemies ali? Eupeople cobramquarters inside a bolca. Pare mirando isso, eu estava mer Mario fran rijota, sendo umrindo bem menos palco al Bonn balanced e um brinquedo. Isso não será problema para o príncipe palhaço do Krillin. Beleza, agora vamos convocar o resto da ralé maravilhosa que vai nos ajudar nessa missão. Vamos a todo vapor! Obrigado. Obrigado. Eu faço tudo sozinho sem dublês. Foi mal. As fãs me aguardam. Disponibilizo autógrafos no meu site também. Essa é a tal da economia informal, né? Preciso de um empresário melhor. O que foi isso? Hein? Ah! Eu esperava que fosse... Minha carona chegou. Continuem fazendo... aquilo lá. Esqueci de fazer uma charada. Quem de vocês será o primeiro a cansar e desistir? Hum... E aí, Sr. Charada? Você gosta de mistérios, né? Tá sabendo esse novo sindicato da justiça? Eu vi eles darem um sumiço no desbocós da justiça. Hum... Não diga, Arlequina. Mas por que eles fariam isso? Não sei. Mas acho que eles estão cheios de mais intenções. Eu gravei tudo, mas acabei perdendo o celular. Infelizmente, acho que você se perdeu faz tempo, Arlequina. Uma liga da justiça do mal? Eu só acredito vendo. Todo mundo parece adorar super-heróis. Cavalheiros, cavalheiros. Será que não podemos chegar a um acordo? Parece que o pobre Doutor foi pego no flagra, chefe. Será que um pouco de gás do riso ajuda a espantar os policiais pra salvá-lo? . Quando você está perdendo os caminhos, você vai desfazerá-lo, um... Não tem nada quebrar os caminhos. O que é que ele faz com uma았습니다? Seus cima de os caminhos. Vamos a ir pegando um pouco. Rir é o melhor remédio. Só preciso dourar a pílula com um pouquinho de doce. Não é uma beleza ver todos se unindo para uma missão de resgate? Ah, é tão bom ver a gangue de volta ativa! A próxima parada é a delegacia de polícia de Gotham. Estamos quase lá! Abra um sorrisão, pessoal! E aí, Lois, tá funcionando! Tá bom, Jimmy, só espera um segundo. Essa é a premiada repórter internacional Lois Lane, sempre correndo atrás das histórias, é... como corredora. Alô? Não, estou tentando contatar Jim Gordon, o comissário Gordon. Dá pra parar de mexer com essa câmera nova, Jimmy? Vai ali filmar o Clark, vai. Ah, não, Lois, o Clark nem apareceu no trabalho ainda. O Clark não costuma se atrasar. Alô? Comissário? Oi, aqui é a Lois Lane, do Planeta Diário. Deseja comentar sobre a recente invasão no laboratório a meso? Sim, senhorita Lane. Estamos fazendo o possível para... o prisioneiro que estávamos transportando? Não posso comentar sobre isso. Sim, eles ainda estão foragidos. Aqui não, Harvey. Coloque no cofre. Senhorita Lane, vou indo. Estou atrasado com o almoço da minha filha. Repórteres. Ótimo! Hora de pegar os brinquedinhos. A senhora da Queen e eu vamos encontrar com você no final. Anda logo! Desculpe, Bárbara. O almoço terá que esperar. Alerta! Pódigo vermelho! Uma charadinha. O que um narciso e um jato têm em comum? Esquece isso, charada. Não vai ser fácil abrir o cofre da polícia. Bom, ao que tudo indica, cavalheiros. Nossa presença foi detectada. Cavalheiros, estão prontos? Oh, que bom. Chegou a equipe de dublês. Espero que vocês saibam cair. Ao que parece, eu não fui moldado para manusear. Bordo para todas as unidades. Precisamos de reforço. Repito, reforço os mugetes. Não vai adiantar pedir ajuda agora, comissário. Depois que tirarmos você da Joka. É. Onde ele pensa que está indo? Ele trancou as portas para atrasar a gente. Nós precisamos passar. Onde ele pensa que está indo? Onde ele pensa que está indo? Ora, por favor. As pessoas não se cansam de deixar tudo tão fácil para mim. Onde ele pensa que está indo? Não há nada a temer, exceto o próprio temor. E eu! Minha nossa, a toxina do medo é boa mesmo, hein? Quase me assustei. Você deveria mesmo se assustar, Charada. Agora vamos. Beleza, só precisamos passar da estação de segurança. Depois vai ser fácil chegar no cofre. Não coloque o carro na frente dos bois, cara de barro. Tem uma torre bastante perigosa em nosso caminho. O que é o que é? Uma delegacia com um sistema tão avançado e exagerado de segurança. Uma delegacia normal em Gotham City. Faz sentido. O que foi, chefia? Isto não será um desafio para o príncipe dos enigmas. Pegasus! O que é isso? 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 As pessoas não se cansam de deixar tudo tão fácil pra mim.